Chegas, a Prefeitura Municipal representada pelo prefeito juntamente dos seus secretários veio até a Câmara de Vereadores para uma reunião e também ser comunicada de uma devolução do valor de um milhão de reais por parte da Câmara de Vereadores. O valor será destinado ao combate, enfim, a compra de equipamentos e mais custos ao combate ao coronavírus. Quem conta mais detalhes para a gente é o presidente da Câmara, Cláudio Oliveira, que fala sobre como foi tomada essa decisão. Nós conversamos na última semana agora, onde todos os vereadores concordaram, e nós antecipar a questão de um recurso do Dodecmo e vamos devolver um milhão de reais para o município de Sorriso, para o prefeito municipal e secretário de Saúde e investir praticamente todo esse recurso na questão do coronavírus. O prefeito Arilafim destacou que o recurso vem em boa hora e que será destinado ao hospital de campanha. Tudo que nós estamos aplicando, compra de camas, o hospital de campanha, instalação de uma usina própria de oxigênio, que o Luiz Fábio já está levantando, ele me antecipou um orçamento de aproximadamente 300 mil reais, mas vai ficar fixo ali para a estrutura e mais testes rápidos se precisarmos. E, obviamente, a estrutura maior, o custo maior será a operacionalização disso tudo, porque é um custo depois de 24 horas sendo mantido. E eu tenho certeza, aparelhos agora respiratórios, o governo federal confiscou tudo ao Ministério da Saúde. Então, agora nós dependemos do Ministério. Mas se, obviamente, houverem daqui uns dias respiradores no mercado para serem comprados, nós também vamos utilizar, sem sombra de dúvida, todo o valor que nós tivermos disponível para a aplicação, nesse momento, na estrutura de prevenção e atendimento a... Espero que não tenhamos ninguém, né? Mas se houver, que a gente tenha ali o mínimo para salvar a vida com a intubação.